A Central de Penas e Medidas Alternativas da Justiça Federal de São Paulo firmou um acordo de cooperação com a Faculdade de Direito da USP. O acordo vai viabilizar que condenados cumpram as penas restritivas de direito e de medidas alternativas na Biblioteca do Campus. Bom, a Central faz parceria com diversas organizações da sociedade civil e agora também com entidades e órgãos públicos para que eles recebam pessoas em cumprimento de pena ou medida alternativa de prestação de serviço à comunidade. Esse é um dos trabalhos da CPM e para isso a gente precisa que essas entidades, que esses espaços se disponham a receber essas pessoas que têm uma pena deste tipo a ser cumprida. Esses convênios são muito importantes para que a gente tenha várias opções para oferecer para essas pessoas que vão prestar esses serviços comunitários para aproveitarmos da melhor forma possível os talentos que eles têm, as habilidades que eles têm e ao mesmo tempo permitir, portanto, que haja uma resposta à altura para que a sociedade verifique efetivamente o que está acontecendo nesse âmbito penal. Não é apenas o encarceramento que é a solução. Essas prestações de serviços comunitários são também uma boa resposta social. Para que o condenado tenha a possibilidade de receber o benefício, é necessário que ele seja réu primário, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e que a pena máxima pelo delito seja de até quatro anos. Eu tenho uma satisfação enorme de poder, ao final do meu mandato, assinar esse convênio com a Justiça Federal, porque, em particular, é uma forma de reconhecer um serviço de pessoas que normalmente são discriminadas pela sociedade. Então, a faculdade de Direito dá um primeiro passo mostrando que, a despeito da pessoa ser condenada, ela pode prestar um serviço honesto, um serviço bem feito para a sociedade. É uma tentativa de recolocar um condenado no meio social, gozando da confiança das pessoas que com eles vão trabalhar. A importância é bastante expressiva. Para nós, da Justiça Federal, eu acredito que seja um marco, um momento extremamente importante, porque nós, na jurisdição da Primeira Vara Federal Criminal de São Paulo, lidamos com a reinserção de pessoas que foram condenadas pela Justiça. E essa reinserção ser feita aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo é, a meu ver, uma oportunidade incrível. Estamos muito satisfeitos, estamos muito felizes e vamos nos dedicar muito a esse projeto. O Ministério Público Federal esteve presente e acompanhou a assinatura do acordo. O Ministério Público sempre está presente para acompanhar o bom andamento e não só a assinatura, mas principalmente a evolução dos passos concretos que vão ser dados posteriormente. A Central de Penas e Medidas Alternativas da Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo fiscalize e auxilia os apenados de forma a garantir o efetivo cumprimento das penas e condições impostas pelo Judiciário. Se inscreva novos pesquisadores e medias lutas do conteúdo. Fico por Jornal da Formagem